Giro de Itália 2020, décima nona etapa. Tradicionalmente, o giro é conhecido pela dificuldade não só das montanhas, clima, frio, chuva, mas nesse ano os ciclistas resolveram protestar contra o que é tradicional no giro de Itália. Existia uma argumentação dos atletas que eles não estavam satisfeitos com os 250 quilômetros na décima nona etapa. Somado à distância, frio, chovendo, delicado, hein? Tentar ter uma opinião formada sobre isso, porque a gente nunca sabe quais são as motivações reais, a relação entre equipe, diretores esportivos, organizadores e UCI. Essa relação nem sempre é uma relação amistosa, então eu não sei. Mas na manhã da competição, parece que os atletas ficaram lá se macumunando, conversando. E aí, vamos cortar a etapa, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Estavam todos na bicicleta. Daí, enquanto eles estavam no deslocamento, neutralizado, com o carro madrinha na frente, eles pararam, acho que com oito quilômetros de deslocamento. Não, 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 não. Hoje não, tá muito frio, muito gelado. Eu não tô tirando sarro, porque, sinceramente, eu acho que não é a questão... Eu fico pensando, frio e chuva pra esses caras, principalmente os europeus, e etapas mais longas, os caras de provas clássicas, é uma ótima oportunidade de vencer uma etapa. Então, até mesmo entre os atletas, deve ter rolado ali algum atrito, o cara quer boicotar uma etapa, que vai favorecer o outro, a organização quer colocar a etapa, ou não faz questão da etapa ser tão longa, não tenho opinião formada sobre isso. Os caras pararam e falaram assim, não. Eles subiram no ônibus, todos os caras, todas as equipes, subiram no ônibus, a etapa originalmente seria um 250 quilômetros, eles andaram 100 quilômetros, todo mundo tomando lá um expressinho dentro do ônibus, e daí voltaram, fizeram um segundo começo da etapa com 122 quilômetros. E daí, durante a etapa inteira, foi uma etapa de muita conversa no pelotão, muita conversa na fuga, porque todo mundo teve que reorganizar o que ia acontecer, o que ia fazer. Formou uma fuga, acho que 14, 15 caras. Inicialmente, a Bora foi pra frente do pelotão pra tentar neutralizar essa fuga, porque seria uma ótima oportunidade pra vencer a etapa. Pouco tempo depois, a Bora falou assim, não, chega de fazer força. A Bora foi pra trás, o que foi ótimo pra São Hebe, porque é o primeiro dia com a camisa rosa. Então, eles foram pra frente do pelotão, ditaram um ritmo super tranquilo. Enquanto isso, a fuga ficava cheia de bate-boca, de interesses distintos, quem vai fazer força, quem não vai. Eu acho que 14, 15 ciclistas, aconteceu uma quebra. Entre essa quebra, o cara que me chamava a atenção, além do Simon Clark, é o Campanartes, porque o Campanartes, ele apareceu como uma grande revelação, uma grande promessa, batendo o recorde da hora, e ele perdeu, ou pelo menos eu perdi esse link do cara que era uma grande promessa, quebrando o recorde da hora, pro cara que não se tornou, não conseguiu fazer o link de vitórias. Ou eu que perdi alguma coisa nessa transição do Campanartes que apareceu como um cara fenomenal, e não sei se ele é um cara fenomenal no que se diz respeito à vitória. Eu me sinto desconfortável falar isso, não é um cara fenomenal, porque pra mim todos que estão lá são fenomenais. Mas entre eles, talvez ele não esteja entre os caras que estão brilhando no momento. O cara que conseguiu, após o momento que teve uma quebra, na fuga, ficaram quatro, cinco, seis caras. Um dos caras que ocasionou essa quebra foi justamente o Campanartes, que ele ficava fazendo ataques a todo momento. Daí numa hora, num determinado momento, quebrou a fuga. Justamente, ou talvez por conta desses ataques sucessivos, a hora que o Joseph, da CCC, ele conseguiu se destacar dessa quebra da fuga. O cara abriu 20, 30 segundos e o cara foi solo em direção à linha de chegada. Ganhou a etapa, o que é importante pra ele, porque a CCC não tem patrocínio para o ano que vem. Então é importante o cara aparecer pra ver se alguma equipe belisca ele ou pra se algum patrocinador se interessa em patrocinar a empresa que recebe o nome de equipe CCC. Poucos segundos depois, o Campanartes, ele conseguiu se destacar desse grupinho da fuga, mas fez isso pra chegar em segundo na etapa, o que ali não tem muito valor. Daí chegou o Campanartes, chegou mais quatro atletas, daí foram chegando alguns caras da fuga. Enquanto isso, o pelotão, ele vinha sendo conduzido pela Sunweb, uma diferença de 11 minutos, então 11 minutos em 120 km, é que literalmente os caras tiraram o dia pra passear, provavelmente preocupados com hidratação, alimentação, porque amanhã é um dia duro. Se eu não me engano, são três montanhas, com final em alta montanha. Amanhã é o último dia que a classificação geral pode mudar com a ajuda da equipe, por conta do trabalho em equipe, porque no último dia é um contra-relógio, 15.7 km, plano, e aí tem pouca oportunidade pra ganhar tempo, porque é plano. Se fosse, se tivesse montanha ou subida, como aconteceu no Tour de France, você aumenta a possibilidade de ganhar tempo. 15.7 km, plano, consegue tirar a diferença ali de segundos, e vamos ver o que vai acontecer nessas duas etapas finais, muita coisa pode mudar na classificação geral, e acabaram as oportunidades, então, na verdade, são duas oportunidades que os caras vão fazer tudo, e tem muito cara, mesmo estando dois, três minutos atrás, na etapa de amanhã, principalmente, algo pode acontecer. Na etapa de hoje, foi engraçado, ver o pessoal da... Eu não sei quem sprintou da Ineos, quando estava chegando o pelotão do Camisa Rosa, daí é engraçado, você vê os caras da Ineos, a equipe que dominou as grandes voltas por sete, oito anos, os caras brincando de fazer sprintzinho sem valer nada, é que a situação está brava por lá, hein? Eu tinha... Era a birra do bem, birra do bem com a Movistar, agora eu vou mudar, eu vou liberar a Movistar da birra do bem e agora vai ser a Ineos. Certo, galera? Esse foi o resumo de uma etapa atípica do Giro de Itália, sexta-feira. Vou colocar entre hoje e amanhã um vídeo, uma homenagem pessoal para o maior, na minha opinião, na minha humilde opinião, uma homenagem ao maior sprintista da história e eu acho que esse cara merece todo o reconhecimento do mundo, só que o ciclismo é um esporte cruel, a partir do momento que o cara não ganha mais, o cara é esquecido, só que todo esporte profissional é assim, você é reconhecido enquanto você ganha e depois que você para, alguns, nem para o livro de história, eles entram. Então é a minha pequena contribuição para o cara porque afinal de contas durante mais de uma década eu me diverti, sofri, me empolguei, torci para o cara. Então ele faz parte desse meu amor pelo ciclismo. Abraço galera, tchau, bom final de semana, se cuidem por aí nos treinos, cuidado.